Vai começar o Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG, Eletrônica Jamas e Zé do Queijo Frios e Laticínios. E aí, tudo bem com você? Começando o Encontro na Cozinha do programa Encontro Marcado. Hoje uma receita deliciosa, estamos naquele clima de festas juninas, semana passada tivemos a nossa pamunha de forno, que foi um sucesso. Essa semana, um bolo de fubá, mais um bolo de fubá que você pode fazer facilmente aí na sua casa, para a sua festa junina. Agradecendo a sua audiência, agradecendo também os patrocinadores do programa Laticínios GG, Eletrônica Jamas e Zé do Queijo Frios e Laticínios. Vamos acompanhar, então, o passo a passo do nosso bolo de fubá. E você fica ligadinho aqui no nosso Encontro na Cozinha. Você vai precisar de uma xícara de fubá mimoso. Você vai precisar também de duas caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada caixinha. Você vai precisar de meia latinha de leite condensado. Você vai precisar de meio copo americano de leite de vaca. Você vai precisar de 100 gramas de coco ralado. E uma colher de sopa de fermento em pó. É muito simples. No recipiente, você vai colocar o fubá, o creme de leite. Mexe bem aí com um batedor de arame. Em seguida, você vai pôr o leite condensado. E continua mexendo, continua misturando. Você vai pôr o coco ralado. Mexendo também o nosso bolo de fubá. Depois você coloca o leite. Mexe bastante. E no final, você põe o fermento em pó. Leve ao forno pré-aquecido. Coloque numa forma. Essa forma tem 25 centímetros de diâmetro. Leve ao forno pré-aquecido, 180 graus. E vamos aguardar 40 minutos. Vamos aguardar o nosso bolo de fubá no encontro na cozinha. Bom, nosso bolo de fubá, depois de 40 minutos, ficou pronto. Muito fácil de fazer. O sabor desse fubá mimoso com o coco, sensacional. Vocês vão perceber daqui a pouco. Agradecendo a sua audiência nas nossas redes sociais. Agradecendo os patrocinadores do programa. Laticínios GG, eletrônica Jamas e Zé do Queijo, frios e laticínios. Vamos cortar então o nosso bolo de fubá de hoje. No encontro na cozinha. Não é que ficou bom? Faça você também aí na sua casa. E a semana que vem a gente volta. Tchau, gente.